E seja bem-vindo a mais um vídeo meu, e dessa vez, obviamente, eu estou aqui com piratas Então galera, se você gosta da série, já arrebenta o like aí, beleza? Deixa, deixa o máximo de like que vocês conseguirem Eu quero, mano, quero bater novas metas de likes aí Então se inscreva no canal também Não deixa de me seguir na rede social, que é arroba SkyMS, que está aí na descrição também Galera, se você quer que eu continue trazendo essa série, tem que dar o like Porque senão, não tem como saber se você tem um gosto não Se vocês deixam o like, tem piratas, se não deixar, aí não tem como ter piratas, né? Porque daí, pô, vocês não são piratas? Vocês não são da família Gol? Então já arrebenta isso aí mesmo, mano Sem dó, sem piedade, arrebenta a boca do balão Mas, então galera, nesse episódio, eu não vou estar terminando ainda o barco Nossa, minha voz deu um... Então, eu não vou estar ainda terminando o barco Eu vou fazer outra coisa, um outro projeto, que eu vou chamar Projeto Armadilha Eu pretendo fazer alguns tipos de armadilha muito louca Que provavelmente vai dar certo Eu não sei Mas antes de tudo isso, o que eu preciso estar fazendo? Alguns itens Um deles vai ter que ser esses baús Eu preciso fazer esse tipo de baú aqui também Então nós vai precisar de um baú e de um creeper Beleza, isso aqui é bem simples, fazer ferro e isso aqui, isso aqui, isso aqui Ok Nós também vai precisar de pólvora Então pólvora eu não sei se nós tem Se tiver, é muito pouco Então nós vai ter que sair atrás de creeper também Então vamos ter que traficar à noite nesse trem aqui Porque nós precisamos arrebentar a boca do balão dos creeper Senão não tem como Nossa senhora, esse arco aqui Eita, desse algum poder do Portuga, mano Olha que louco, tio Que maluco isso Que da hora que deve ser Mas enfim, cheguei de ficar vendo essas coisas aqui Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa que eu deixei aqui Que era meu Então dá pra eu já separar Deixa eu ver se tem algum baú Aqui, esse balco já dá pra eu deixar algumas coisas aqui Que eu não vou usar por enquanto Isso aqui vem Isso aqui, beleza Não, essa corda aqui eu deixo aqui comigo Vamos deixar aqui um peco de madeira que nós vai usar Vamos pegar isso aqui também, aproveitar Vamos usar isso aqui também Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não, acho que aqui não tem mais o que nós vai usar Deixa eu vir aqui pegar minhas coisas Esse osso aqui eu não vou usar Então deixa aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui Beleza, isso aqui são basicamente o que eu vou utilizar O que é meu, né, na verdade Então, deixa eu ver aqui O que nós devemos fazer aqui agora Nós devemos fazer uns baús Fazer quatro baús, tá bom? Eu preciso de ferro Ferros, 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 ferros Será que nós tem ferros? Eu não tô afim disso aí de mirar Ah, tem 30 ferros aqui Não as ferros que mais tem Ah, como é que faz aqui o negócio mesmo? Madeira É, beleza Então nós vai usar madeira Isso aqui Isso aqui Calma lá, galera Eu não vou fazer tudo isso não, tá Vou fazer aqui só uns Fazer aqui, ó É, 16 16, isso aqui eu acho que é o suficiente Acho que vai sobrar até Provavelmente Né, não tem como usar tudo isso aqui Mas eu pretendo fazer alguns outros tipos de trap Eu preciso fazer trap Além disso Eu preciso fazer trap aqui Eu tenho que analisar bem Porque o que que me disseram Falaram que aqui próximo Tem uma passagem da base deles Que eles vão utilizar Caso nós destrua a ponte deles Mas é lá mesmo Que eu quero implementar a nossa trap É naquele local mesmo Porque descobriram Me falaram que quem destruiu ali Foi o time inimigo Que acabou arrebentando a nossa torre Mas então Eu vou dar o troco Obviamente Porque eu preciso dar o troco É assim que ela faz Só que O meu vai ser mais surpreso Então Mano Vocês podem dar o comentário Desde lá e dizer Cuidado com o gol Só isso Cuidado com o gol Manda lá Escreve lá nos comentários Flodem lá No comentário do time inimigo Cuidado com o gol Somente isso Que talvez eles vão entender O recado E vão ficar um pouco De olho mais aberto Ou não né Ou não vão entender Eu sei que era por aqui Falaram que era próximo ao rio Agora eu não sei aonde Senão eu vou ter que dar Um bisu lá na base deles Ver se eu descubro esse túnel Falaram que é um túnel Que era pra eles Saírem na nossa base Só que tem alguns Falaram que não é pra sair lá É pra caso eles destruíssem a ponte Não é destruir a ponte deles Eles tem uma outra rota de fuga Ou um ataque surpresa Era basicamente isso Que eles estavam falando pra mim Mas enfim Depois eu dou uma olhada lá O que eu preciso fazer Antes de tudo isso Eu preciso realmente minerar Porque eu não peguei redstone Se eu peguei Eu não lembro onde tá Mas o que eu vou fazer Vou dar uma minerada básica Então rapidão Pra eu precisar pegar uma redstone Pra fazer alguns pistão Já que Nós não conseguiu Ainda não tá de noite Nesse caso na verdade Porque eu vou ter que esperar Ficar a noite Pra quê? Pra nós ir lá E matar alguns creepers Porque eu preciso matar alguns creepers Eu podia muito bem Entrar dentro de uma dungeon Mas aí que tá o problema Não é Não nasce sempre creeper lá Então é melhor Eu fazer o quê? Vim por aqui mesmo Esperar ficar a noite Ir dentro de uma caverna Tranquilão Ficar dentro de uma caverna lá Bolado E quando ficar a noite Eu saio pra fora novamente E rebento a boca do balão tudo Como eu sei que eu preciso de areia Eu já vou pegar uma boca de areia aqui comigo Deixa eu ver se não tem Será que dá pra Pera aí Deixa eu ver uma coisa aqui Carinha madeira aqui Beleza Vamos fazer aqui Vamos ver se vai ser uma pá Essa pá aqui da quadra de dano Vamos ver se a pá Desse mod aqui Ele vai É bom Vamos ver Eu sei que acho que é assim E assim Não Não é Não é Minha vida foi enganada Ah, mas eu achava que era Como que é então? Lembra que tem 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 Desse mod Aqui, ó Ah Preciso dessa madeira Ah Isso aqui Pra eu conseguir Isso aqui eu tenho que ir lá Na outra dimensão Ah, não Muito trampo Deve pra lá Ficar com essa pá aqui mesmo Eu não vou até lá só pra pegar O stick azul Pra eu poder fazer esses it Que não Ah, vai tomar banho, mano Tá maluco? Eu vou até lá pra fazer isso Eu não Vou pegar um pouco de areia aqui Deixa eu ver quantos mais ou menos Vou pegar bastante, né Porque TNT Deixa eu ver aqui TNT TNT faz um X de areia Não faz? Não é um X Mas enfim É um X de pólvora que faz Beleza Ah, então nós vamos pegar Bastante pólvora também Nossa, azedou muito Nossa, deixa eu ver Aquele creeper ali Ele vai Vai dropar Vai dropar Vai dropar Caramba Não dropa nada, não Toma no zóio, velho Como é que ela vai fazer O nosso Ai, precisava de TNT, mano Ai, ai, sai, 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 sai Nossa, dropou Dropou aqui Nossa, dropou duas Boa Mas isso não é nem o começo Que nós precisamos Mas tudo bem Eu quero ver se destruíram com a espada Eu acho que destrói mais rápido Será que só com a espada E que drop Fazer mais um teste Matar esse aqui de longe Ó Um, dois Deixa eu ver se ele dropou Dropou Não, então é Filhinha mesmo Filhinha mesmo Tá, 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 tá É, filhinha mesmo Aqui que Tem uma caverna Que eu fiz ali Mas beleza Eu não consegui pegar tanto pólvora Mas eu acho que deve ter pólvora Um pouquinho pelo menos Eu não lembro de ter jogado Todas essas coisas fora Porque eu não sou de jogar Então deve ter em um baú A luz De pólvora Eu sei que tem mais baú Que embaixo Então vamos correr lá pra baixo Porque aqui tem mais Baús Tem mais baús aqui E aqui deve ter Pólvora Eu não garanto que vai ter Mas deve ter redstone Certeza Bom, acho que nem redstone vai ter Vamos ver nesse outro baú aqui Ah não, véi Vou chorar de verdade Mano, ferrou Vou pegar isso aqui já Vou usar isso aqui também Mano Não tem pólvora Não tem Ah não, tem pólvora sim Nossa senhora Matou bicho pra caramba, hein Beleza Então o que faltou pra nós Foi Foi redstone De todas as coisas Redstone Foi o que faltou Beleza, né Beleza Fazer o que? Redstone faltou Vai ter que sair na casa Redstone, né Vai ter que ir lá Numa caverninha Pegar redstone Nossa, falei bonito É red Porque nós precisamos fazer O nosso projeto Armadilhas E não esquece Me dá dica aí Galera No comentário Que tipo de armadilha Vocês querem que eu faça Essas coisas, sabe Pra você estar sabendo mesmo Pra qual O que eu devo fazer Que tipo de armadilha É, uns bagulho Meio louco mesmo Deixa eu ver O que eu posso Estar pegando aqui Não tem carvão Aqui, velho Não vai ter um carvão Ah tá Seja que não ia ter carvão Aqui, mano Vai ficar mal triste Eu pegar um tanto aqui Fazer tudo em Fazer tudo em tocha Por quê? Porque nós precisamos De bastante tocha Porque eu quero Bastante tocha É basicamente isso Beleza, 60 tochas Agora o que nós faz Vamos rebentar A boca do balão Lá embaixo Pegar Redstone E voltar E começar o nosso projeto O problema é que tem Vai pra lá Escreve o filho da mãe Beleza Ah, então vai ter que descer Mais um pouco É, não é mais um pouco É tipo bem mais um pouco Mas tudo bem Vamos descer Lá pra camada Da redstone Boladão Boladão Boladinho Boladinho Boladão Isso aí Nossa, mas Será que eu joguei Nossa, eu joguei redstone fora Cara, eu vou me culpar Porra da minha vida Nunca mais joguei redstone fora Tipo, eu achei que eu nunca ia utilizar Tá ligado Mas quando você acha Que você nunca vai usar o item Aí você tipo Vai usar Aí quando você Pega aqui e fala Não, isso aqui eu vou usar Mano Você nunca usa o item É uma coisa fantástica Isso que não dá pra entender É uma coisa que eu admiro Muito mesmo É quando acontece isso na minha vida Fico tipo Caraca, maluco Por que acontece isso? Quando eu tenho Não quero Quando eu não tenho Eu quero Não dá pra entender isso Fico meio bolado Ah, não Galera, vou ficar perturbando vocês Não esqueça que no canal Tem dois vídeos por dia, hein Galera, não esqueça Então, dá um bisu lá Dá um bisu Porque tem que dar o bisu lá E eu não tô achando Redstone Em lugar nenhum Eu tô achando que eu Tava chegando a bedrock Ai, ferrou Eu não achei Uma sequer Ai, meu pai Amado O que que eu faço Aqui agora? Pega os blocos Aqui no chão Beleza 48 blocos Não tem aqui Se não tem aqui O que não é fácil? Ai, senta e chora, moleque Eu precisava achar Uma caverna em si Eu lembro que eu tinha Achado uma caverna Só que onde Meu Deus Só que aonde que Só que aonde que eu deixei ela Isso que é o problema Eu não sei Aonde ela ficava Aí que tá o maior problema De tudo isso Se eu soubesse Lá tem redstone Porque lá, tipo Não, pera aí Não, não, não Acho que eu lembro Acho que tá um pouco Aqui na minha cabeça Eu lembro mais ou menos Como que era Ah, sim, sim Eu lembro que era perto Pera aí Vamos achar essa nossa caverna Vamos só sair daqui Beleza Vamos só Pinar daqui Porque se eu não me engano Realmente eu sei Aonde fica aquela nossa caverna Que nós exploramos No primeiro episódio De piratas Que ficava Que ficava Meio que assim Meio que assim Tipo, num altinho Num negócio meio louco É que eu não tenho As coordenadas mais Mas eu acho que achei ela Deixa eu matar esse aqui Beleza Pegou um powder Um powder Não, não achei ela Não achei Help me Não tô achando Socorro, galera Eu preciso achar ela Ai, não lembro as coordenadas Não lembro nada Ai Nossa, mano Tem muito É muito chato, cara Tem muito bicho aqui Não para de ver Um se quer Nossa senhora, mano Nossa senhora, meu parça Nossa senhora, mano Gosto de mexer com o cara errado Na moral Isso também Se fosse esse filho da mãe Nossa senhora Mano, não usa o meu poder Usa o meu poder Filho da mãe Tá, vamos correr aqui Porque esses bichos São muito chatos Olha isso Olha isso Que isso Que isso Que esse bicho é Ele é quem Ele acha que é quem Você acha que é quem Esqueleto Isso não é nada Vai tomar banho, mano Que esqueleto é esse Esqueleto fupistola, mano Ai, meu Deus Meu Deus do céu Não para Explodir as coisas Sai, esqueleto Beleza Deixa eu ver Olha isso Olha isso Meu Deus Tem mais esqueleto Ai, meu pai Corre, maluco Eu preciso achar Só aquele lugar Onde nós fez A mineração Eu lembro que tinha colocado Pedregulho mesmo Então, tipo Eu lembro que foi Por algum canto aqui Assim Lembro que eu peguei Eu falei Vou cavar a boca do balão Aqui mesmo Me cavei a boca do balão Ali Ai, meu pai Porque ia ajudar Querendo ou não Aquilo ia ajudar muito Nós Opa, aqui tem uma Beleza Aqui acho que tem Uma espécie de caverna Já, não tem? Espero que tenha Espero que seja Porque eu preciso muito De redstone Tem um golpe aqui nele já Beleza Matamos aqui Ah, velho Aqui tem limite Essa caverna, mano Não, não tem limite Não, fi Ah, maluco Que saco Agora tá chovendo Que legal Ai, meu pai Onde será Que eu fiz Essa casa? Meu pai Será só eu pisar Pra fora Que já tem Esqueleto chato, mano É muito chato Esse esqueleto, velho Cara, acho que Um dos bichos mais chatos Tá sendo esqueleto Nem Creeper É tão chato assim Nem Creeper É tão chato assim Isso que eu fico mais de cá Nem Creeper Mas não tem problema não Vamos lá Eu já tô quase ficando Sem voz aqui mesmo Porque nós é louco Nós fica sem voz mesmo Porque nós é mais louco O Batman e o Ben 10 Junto, misturado Virando o quatro braços Do Batman Eu não sei o que eu tô falando Ah, aqui, aqui, aqui Achei Nossa, achei Esse aqui mesmo, esse aqui mesmo Nossa, galera Beleza, mano Consegui meu redstone Porque aqui eu lembro Que tinha redstone Eu lembro Eu lembro que tinha Não esqueço essas coisas Eu lembro muito bem Que tinha redstone aqui Ó, tem um Creeper ali em cima Ah Oh, meu pai Meu gravador Eu não podia gravar do nada Mas o que eu ia falar Pra vocês Só precisa deixar redstone E dar no pé daqui, mano E aqui, se não me engano Que tinha redstone Não é possível Eu lembro que tinha redstone Em algum lugar, velho Não é possível Eu não tô ficando louco não, tio Deixa eu ir lá Pro outro lado Atravessar esse morro aqui Vem cá, madeirinhas Lembro que tinha redstone, mano Em algum lugar aqui E agora eu não acho nenhuma Muito legal isso mesmo Muito legal isso Eu não acho ferro Eu acho tudo Que eu queria achar antes E não acho E agora o que eu quero achar Não acho Ah, deixa eu dar um bizu aqui Cai aqui, cai aqui Não é possível não ter uma redstone Não, não, não Ah, velho Não creio que nós veio até aqui pra nada Não, opa, opa, opa Opa, opa, opa Aqui tem, aqui tem Aqui eu tô sentindo Deixa eu matar esses bichinhos aqui Beleza Aqui eu tô sentindo que tem Ah, tem que ter aqui Tem que ter Não é possível Ah, tem Ufa Ufa, ufa, ufa Tem Beleza Tem redstone Fechou o caneco Vou colocar esse trem aqui rapidão Antes que ele pegue Antes que ele pegue fogo Deixa só Vem redstone Vem redstone Vem pra mim redstone Beleza Peguei redstone Aqui tem mais Vou pegar bastante já Aproveitar que estamos aqui, né Porque, pô Ficou faltando redstone pra nós Eu não quero que falte mais não Eu quero fazer várias armadilhas Então redstone não pode estar faltando pra nós Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa pra cá Pra eu estar pegando Eu tinha que dar mais uma minerada De ferro, essas coisas De pedra Porque não está bem Bem escassa essas nossas coisinhas Mas enfim Agora acho que agora não é o momento de minerar Porque eu quero focar no meu objetivo Que o meu objetivo é esse Projeto Projeto Ai meu Deus Deu um branco, desculpa Projeto armadilha Mas eu vou precisar muito da ajuda de vocês Por quê? Porque esse projeto armadilha Não tem como eu fazer sozinho Porque eu quero umas ideias Então me dê ideia Por enquanto eu só tenho duas ideias Duas ideias Que uma é usar O baú de trap E o outro é usar Tipo pistão normal Mas eu não sei o que fazer bem com esses pistões Então se vocês tiverem algum vídeo Me mostrem Me falem lá no Twitter Que a minha DM é liberada Fala assim Ó Sky Tem uma armadilha zicona Pra você ó Sacar aí Dá uma vista nesse vídeo Ou leia aí Não sei Vocês vejam qual é a forma mais fácil Pra vocês Belezinha? Então eu vou entrar nessa Se você gostou desse vídeo Já arrebenta o like Porque o nosso projeto armadilha Está prestes a começar E eu vou nessa Falou E fui E eu vou sair